Daqui a pouco tem a sua participação e hoje eu tô te perguntando se na sua infância tinha uma boneca assim que te representava na cor da pele, no jeitinho do cabelo. Se você tiver foto ainda dessa boneca, manda pra gente que é no 991015372. E hoje por aqui é dia de ver mais na escola e nós vamos conhecer três projetos de leitura desenvolvidos no Centro Educacional Municipal Tomás Francisco Garcia para atrair os estudantes. Às vezes as professoras usam diferentes formas que despertam ainda mais o interesse pelos livros. Rodô. A Yasmin é uma das alunas do Centro Educacional Municipal Tomás Francisco Garcia, de Balneário Camboriú. Ela e os coleguinhas ficam bem empolgados quando escutam a palavra biblioteca. E a gente tem uma ideia do motivo. E ele também queria ir. Esses fantoches de almofadinhas são confeccionados pela professora de leitura. Ela utiliza várias estratégias para chamar a atenção dos alunos. Esses aqui são dos primeiros e segundos anos das séries iniciais e estão inseridos no projeto Era Uma Vez, Quer Que Eu Conte Outra Vez? É uma história participativa, onde eles consigam pegar o fantoche, eles consigam sentir a história, sentir a verdadeira história, para que depois da história eles criem o gosto pelo livro. Aquele personagem que eles pegaram, aqueles personagens que eles afofaram, que eles ficaram ali pegando, também tem no livro. O que você aprendeu dessa história que a tia acabou de contar? Que não pode entrar nas faixas dos outros. O que você mais gostou? Eu gostei das músicas. Das músicas? Por quê? Porque eu amo músicas. Outros dois projetos envolvendo a leitura já movimentam alunos das outras séries. Esses desenhos, por exemplo, vão ilustrar livros já publicados, que serão reproduzidos de forma manual por estudantes dos três primeiros anos iniciais. Trata-se do projeto O Meu Primeiro Livro. Eu, quando eu contava a história, posso ficar com ele? Posso? Então eu pensei, por que não um livro deles? Que eles, eles abrindo e vendo a construção deles, a letra deles, entendeu? Então eu acredito que essa espera deles abrirem e ver que a letra é deles vai ser um incentivo ainda maior do que pegar um livro de quem eles não conhecem. Por mais que a gente explica quem foi o autor, agora sendo eles os autores, eu acho que isso ele vai levar para a vida, vai guardar. E tem ainda o projeto Nossa Notícia. Esse envolve alunos dos quartos e quintos anos que estão trabalhando em projetos de jornais impressos nas editorias de esportes, gastronomia, economia, variedades e também entrevistas. A ideia é fazer o lançamento dos jornais impressos no início do próximo semestre, com a presença da família e dos alunos. No total, 11 turmas estão envolvidas com a leitura. Por entendermos que a leitura, ela estimula o raciocínio, ativa o cérebro, amplia a imaginação, não é melhor a concentração. Então nós vamos seguir sempre incentivando todos os profissionais, todos os professores que desenvolvam projetos nesse sentido. Antigamente tinha aquele momento da contação de história com o pai, o avô. Gente, isso é muito importante, está se perdendo, não existe mais esse momento na família. Então isso é muito importante ser resgatado. Esse momento da contação de história, da leitura prazerosa. E lembrando a você que o nosso quadro, Ver Mais na Escola, quer muito fazer uma visita à sua unidade de ensino. Se tem um projeto muito bacana, manda pra gente no nosso WhatsApp, que é o 991015372. O que é o nosso quadro, 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 que é o nosso quadro. Obrigado.